Raul Gazola faz relato sobre os primeiros dias de Guilherme de Pádua na cadeia. Raul Gazola expõe segredo de Guilherme de Pádua após assassinato de Daniela Pérez. Em entrevista, o ator contou um segredo que descobriu de um delegado envolvendo a vida do criminoso na cadeia. Raul Gazola falou sobre o pior momento da sua vida, a morte de Daniela Pérez, assassinada por Guilherme de Pádua. O ator de Travessia contou que Pádua recebia presentes de fãs. É surreal. Definiu. O Guilherme, quando foi preso na época, não tinha 48 horas que ele foi preso. Já estava recebendo na cadeia cartas de solidariedade, bolinhos. Recebeu vários presentinhos na cadeia. O ator de Travessia contou que Pádua recebia presentes de fãs. Para você ver o nível de psicopatia que ele tinha e de desprendimento com qualquer padrão dentro da sociedade, opinou. No diálogo revelador, a autoridade contou que o assassino estava dormindo de conchinha com outro preso, algumas horas depois da prisão. O famoso resgatou uma história que ouviu de um delegado. O artista salientou que Guilherme foi preso num dia... O psicopata se adapta a qualquer lugar, advertiu. Ou seja, para ele não tem lugar que ele não se adapte. Isso ninguém sabe, mas eu sei. Ele estava dormindo de conchinha com outro preso. O artista salientou que Guilherme foi preso num dia... E no dia seguinte, o delegado esteve no local e presenciou a cena. Pádua foi condenado pelo crime e ficou preso seis anos e nove meses. O pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, foi quem deu a informação por meio de suas redes sociais. O condenado pela morte de Daniela Pérez morreu aos 53 anos, após um infarto fulminante. Foi mais um longo desabafo do global após a morte de Guilherme de Pádua. Acompanhado pela então esposa, Paula Tomás, o ex-ator foi alvo de uma sentença de 20 anos de prisão por homicídio qualificado. Pádua foi condenado pelo crime e ficou preso por seis anos e nove meses.